Algumas dezenas de pessoas responderam ao repto lançado pelo município e estiveram presentes numa ação de sensibilização sobre práticas ambientais em Castelo de Paiva. É importante porque permite a muitos paivenses que estiveram aqui na sessão ter a noção daquilo que são as regras e a legislação que existe e que protege a floresta. É uma ação de sensibilização que eu acho que teve muito interesse. Num território em que 76% é mancha florestal, os recursos ambientais também devem ser explorados economicamente e de forma sustentável. Tínhamos uma floresta mais saudável, mais sustentável e que ao mesmo tempo também permite a ter um melhor retorno económico. É evidente que se todos os agentes que estão envolvidos nesta temática tiverem esta sensibilidade daquilo que é a defesa da floresta e da sua potenciação, é evidente que temos um conselho muito melhor e portanto eu julgo que esta ação foi muito importante para o esclarecimento, aquilo que é a legislação que regula as várias questões relacionadas com a proteção da floresta. Este género de iniciativas tem o apoio do Serviço de Proteção da Natureza da GNR e visa também alertar para os cuidados a ter na época de incêndios que deve estar para chegar. E aí Tchau.